O que é a jornada com 53 pontos? Boa tarde a todos, vamos dar início à conferência do treinador do Sporting Clube Federal, Ruben Amorim. Já sabem, peço que se identifiquem com o nome e órgão do Brasil social. Vamos começar aqui à esquerda com a Sporting TV, Nuno Simas. Sporting TV, Nuno Simas, muito boa tarde, ministro. Bem sei que todos sabemos que não há jogos iguais, mas gostava de perguntar o que é que é a perspectiva que não fuja muito ao jogo da primeira volta e o que poderá ser diferente para este jogo da segunda volta no estádio do Dragão e também como é que está a equipa para este clássico. Antes de mais dizer que está aqui o Miguel, não está cá o Filipe, porque o Filipe parece que vai ser pai e portanto nós queríamos mandar um abraço a ele, que é uma orinha pequenina e parabéns. Em relação ao jogo, da primeira volta vai ser algo diferente. Eu penso que as equipas melhoraram bastante nos vários aspectos. Os jogadores mudaram e nós se olhámos para os 11, o Porto teve algumas alterações. Perdeu alguns jogadores, mas está num melhor momento. Nós também vamos apresentar, em princípio, um 11 um pouco diferente. E portanto, só por aí o jogo já é diferente. Foi muito no início do campeonato, agora também ainda falta algum campeonato, mas já existe uma diferença de 6 pontos e isso muda as características do jogo. Jogamos fora de casa desta vez, não temos o apoio do nosso público. E portanto estão aí condimentos que mudam completamente o jogo. Nós olhámos para esse jogo, para a parte tática e técnica do jogo em si, obviamente tirámos algumas referências, mas vimos muito aquilo que o Porto tem feito, a forma como joga, as alterações que jogando o Fábio Vieira, ou o Evan Ilson, ou o Taremi, ou o Pepe, também tem agora o Galeno, podem mudar a forma de jogar. E portanto foi essa observação normal de um jogo que é muito importante para o campeonato e não há como esconder-lo. E portanto eu prevejo um excelente jogo e a nossa equipa está preparada para esse jogo. Mais uma pergunta para o Rubén Amorim. Bárbara Simões Nunes em direto para a Sport TV+. É certo que ainda faltam algumas jornadas para o final do campeonato, mas esta é a última oportunidade de poder tirar pontos de forma direta ao Porto. É por isso um jogo decisivo nas contas do campeonato, e se me permite perguntar-lhe também se Pedro Gonçalves está apto para ir a jogo. Obrigado. O Pedro Gonçalves está fora do jogo, não vai ser convocado. Em relação ao jogo, obviamente que é uma oportunidade de tirar pontos, e é muito mais que isso. Há um confronto direto porque nós empatámos no primeiro jogo, e há um confronto direto que pode fazer a diferença. Em caso de vitória do Porto são nove pontos, em caso de vitória do Sporting são três pontos. É um campeonato completamente diferente. Não é preciso dar muita volta à cabeça, são essas as contas, e nós temos que encarar este jogo como encarámos o do Famalicão, que é uma final. Não podemos perder pontos, temos que ganhar os nossos jogos, e contra um rival direto que está em primeiro lugar, que ainda não perdeu, e nós por experiência própria sabemos que isso é uma aura que dá muita força às equipas, nós tirando isso ao Futebol Clube do Porto, não são só três pontos, é muito mais que isso. E portanto é isso que nós vamos tentar fazer, sabendo que vamos enfrentar uma grande equipa, num estádio com um apoio muito forte, mas estaremos preparados, e como se viu, os adeptos do Sporting também esgotaram logo os bilhetes, estão com a equipa, e portanto nós vamos dar o nosso máximo, com o objetivo de sempre, que é vencer o jogo. Boa tarde, Rubana Marinho, Cristiana Carlos Alves, 5 Notícias, gostaria de lhe fazer duas perguntas. A primeira, Sérgio Conceição, disse que elogios seus lhe soavam uma espécie de canção de embalar, mas também lhe deixou muitos elogios hoje à sua equipa, dizendo que este é o melhor Sporting que ele já defrontou, por isso pergunto-lhe, aqui é que lhe soam assim as palavras do técnico portista, e já agora uma segunda pergunta, falou aí sobre a diferença pontual que separa as duas equipas, e por isso eu pergunto-lhe, se é mais obrigatório ganhar, o Sporting ganhar, ou se é mais proibido o Sporting perder? Em relação aos elogios, o que o ministro Sérgio Conceição fez foi não deixar a equipa adormecer, eu faria a mesma coisa e eu percebo essa afirmação. Todos os treinadores gostam de ouvir elogios, nós temos uma, acho que toda a gente e todos os treinadores conseguem fazer uma avaliação certa da equipa, tirando os elogios, nós sabemos o momento das equipas, como estamos a jogar, e o Porto está bem com os pontos em que está, e o Sporting também é uma equipa que cresceu muito, e isso é um facto, portanto, em cara da mesma forma que o ministro Sérgio Conceição, é um elogio que vale pouco para os treinadores. Para nós é obrigatório vencer, claro que perder são nove pontos, empatar são seis pontos, mas também não podemos esquecer que temos um rival atrás, e portanto nós temos que ganhar, não podemos diminuir a vantagem que temos para o Benfica, e se queremos lutar pelo campeonato eu penso que temos que vencer, não fica nada definido, mas também já estive do outro lado e sei que depois torna-se muito difícil, e é isso que nós vamos tentar fazer, ganhar, e a obrigação deste clube é sempre ganhar, não temos a proibição de não perder, a obrigação do Sporting é sempre ganhar. João Paulo Almeida, RTP, na primeira volta o Sporting conseguiu um empate, para este jogo há duas ausências importantes, o que é que fará mais falta, ao Porto o Luís Dias ou a si o Pedro Porro? São jogadores diferentes, para o Porto faz mais falta o Luís Dias, para nós o Pedro Porro, agora o Pedro Porro, o Luís Dias foi vendido, o Pedro Porro ficou de fora porque nós não quisemos arriscar, há pessoas que entendem de uma maneira e eu entendo de outra, e no fundo aí não posso estar a queixar porque foi também uma opção minha, foi um azar de levar amarelo, mas eu sabia que havia essa possibilidade e em cara faria a mesma coisa hoje. Em relação à primeira parte da questão, eu penso que o Porto até conseguiu um empate cá, nós estávamos bem no jogo, o Luís Dias fez uma grande jogada e um grande golo, tivemos várias oportunidades na primeira parte, mas se me lembrar do jogo do ano passado com o Futebol Clube Porto lá, é um objetivo nosso sermos melhores. Apesar do empate, não jogámos bem, somos muito mais equipa e eu quero que a minha equipa se apresente de uma melhor forma este ano, para além do resultado. Portanto, a forma como vamos jogar, para mim, é também muito importante e o resultado é importantíssimo. Boa tarde, Ruben, Duarte Antunes, CMTV. Já há muitos adeptos a pedirem que o Slimani vá a jogo, até porque foi há alguns anos o talismã, digamos assim, do Sporting mesmo no Dragão. Por outro lado, hoje na conferência, o Sérgio Conceição disse que o Edwards era dos melhores jogadores do campeonato. Não estará este clássico a convidar já o Ruben a meter o Slimani e o Edwards de início? Obrigado. Eu também concordo, de acordo com as características do Edwards, é um dos melhores jogadores do campeonato. O Slimani é um jogador que chegou agora, ainda tem que se ambientar, tem um passado muito bom com o Porto e pode fazê-lo, quer do banco, quer da jogada início. Percebo os adeptos, já o esperava, não vai mudar nada, eu tenho a minha ideia e vou seguir. Quando o Slimani tiver que jogar, vai jogar. E nós aqui somos todos titulares, desde o que joga um minuto, o que joga 89, para mim são todos iguais e todos temos que fazer o nosso trabalho, em prol da equipa. Boa tarde, Ricardo Gouveia, de Mais Futebol. O Sérgio Conceição disse há pouco que viu um Sporting muito agressivo no Estádio da Luz. É um Sporting que vamos ver assim amanhã também? Eu espero que sim, treinámos para isso. Também é a nossa identidade. Sabemos que vamos encontrar uma equipa igualmente agressiva. Vai ser um jogo muito disputado e teremos que ser muito fortes mentalmente, fisicamente, taticamente, para dar resposta ao jogo. Sabendo que temos uma responsabilidade de vencer e somos nós que estamos em desvantagem. Portanto, temos a obrigação de tentar vencer o jogo e é isso que vamos tentar fazer. Aqui atrás, Jornal da Bola. Boa tarde, Eduardo Marques, Jornal da Bola. Duas perguntas, se me permite. O Porto tem seis pontos de vantagem. Perdendo até perdendo, sairá ao final desta jornada na frente. Portanto, parece-me a mim, até como o Mister acabou de referir, é obrigatório ganhar este jogo ao Sporting. Esta pressão, até pegando naquilo que disse do facto da sua equipa gostar de jogos importantes, discutir títulos, esta pressão acaba por ser benéfica para a sua equipa. e a segunda pergunta, logo no início, disse que iria apresentar algum onze diferente. Vai fazer... Há jogadores que têm que fazer gestão, para além destas duas ausências, há outros jogadores que têm que fazer gestão por causa do jogo com o City? Não, respondendo já à segunda pergunta. Seria pouco coerente eu estar a fazer gestão para um jogo do City quando não fiz com o Famalicão. Não, não vamos fazer qualquer. Quem estiver apto para este jogo, e estão praticamente todos, só o pote é que não pode, e o Porto está castigado. Vão todos, e a melhor equipa, aquela equipa que eu achar, que nós achamos, aliás, que é melhor para vencer o Porto, será essa que iremos apresentar. Em relação à pressão, a pressão não é... faz-nos crescer, mas era melhor a pressão de ter seis pontos de avanço do que ter seis pontos de atraso. E, portanto, não lhe posso chamar uma pressão benéfica, agora, que é uma pressão que nós vamos crescer, que vai fazer parte da vida dos jogadores, e que é boa. E já houve fases em que o nosso clube, nesta altura, já não estava a lutar por nada. Nesta altura, já temos uma taça, estamos nas meias finais da Taça de Portugal, estamos nos oitavos final da Liga dos Campeões, somos o segundo classificado, e, portanto, essa pressão que diz aí, essa pressão é boa. Agora, eu preferia a pressão benéfica, é de ter que ser campeão, mas ter seis pontos de avanço, essa já tivemos o ano passado, e tínhamos essa pressão, e era bem melhor. Ali atrás, o Jornal do Jogo. Frederico Bartolo, o Jornal do Jogo. Ruben, queria-lhe perguntar em relação ao City. Primeiro disse que o Pote não está disponível, então, para jogar com o Futebol Clube do Porto. Acha que vai estar disponível para jogar com o City? E depois queria-lhe perguntar em relação aos elogios do Guardiola, que disse que o Sporting realmente o impressionava. Obrigado. Isso são canções de embalar. Em relação ao City, nós temos uma montanha tão grande para escalar, que é o Futebol Clube do Porto, e acho que isso é uma novidade aqui para toda a gente. O ano passado, e é uma reflexão que toda a gente fez na equipa técnica, o ano passado, talvez o Jogo do Dragão foi o Jogo do Ano para nós. Sabemos que o Jogo do Braga foi importante, mas aquele jogo em que tínhamos dez pontos de avanço, e não perdendo, ou ganhando, e ganhámos uma vantagem muito forte, foi o Jogo do Ano. E se nós pensarmos desta vez, nós temos o Porto agora, que é um jogo do título, onde estamos em desvantagem, e depois temos, se calhar, a melhor equipa do mundo. E, portanto, isto só nos vai ajudar no futuro. Pode prejudicar o treinador, nós não sabemos. Agora, eu acho que o Sporting está no lugar onde devia estar. Está por todas as frentes, e nós temos que conviver bem com isso. É uma novidade, mas tenho praticamente a certeza que o futuro do Sporting vai ser por este caminho. em relação ao POT. O POT não pode jogar com o Porto, foi a única informação que eu recebi, e depois vão-me preocupar com quem pode jogar com o City. Estarão todos preparados para jogar contra o City, e o importante agora é vencer o Futebol Clube do Porto. Última pergunta aqui atrás. Boa tarde, Ruben. Filipe Alveiras, não recorda. Também pergunto-lhe duas questões, por não vir à regra. Primeiro de tudo, faça a ausência do POT e do POR, se o Sporting pede capacidade de desequilibrar no jogo, porque era um dos jogadores importantes, num clássico. E pegando pelo clássico, tendo em conta que visitou o Dragão com um terreno complicado, o Porto ganha 16 jogos seguidos, pode chegar aos 50 sem perder na liga, e o Sporting parte atrás, já sublinhou. Este, até agora, é na sua carreira o desafio mais importante que teve até agora na carreira como treinador? Eu penso que não. Para mim o mais decisivo foi o primeiro. Era onde eu estava mais nervoso e ansioso. Agora não. Sei da importância que tem para nós, enquanto equipa e clube. Sei da importância que tem para a definição do campeonato. Não fica nada decidido, mas é realmente muito importante. Portanto, acho normal um jogo de campeonato que pode ter um papel muito importante na decisão do maior troféu que as equipas portuguesas lutam. Sei dessa importância, mas não concordo quando se pode dizer que este é o jogo mais importante para mim, enquanto o treinador. Em relação ao primeiro, o Pote e o Porro. O Porro tem características diferentes de todos os laterais. O ano passado tínhamos o Nuno Mendes que era muito parecido ofensivamente. E o que nós vamos fazer é tentar levar o jogo de acordo com as características do jogador que está lá, que também tem valências. E se calhar não é tão bom no um para um, mas é melhor que o Porro em outras coisas. Em relação ao Pote, é um jogador também extremamente importante para nós, mas temos soluções para... E já o provámos, o Pote este ano teve muito tempo parado e nós conseguimos estar nas frentes todas. E, portanto, não esquecer, não vamos estar aqui a falar do Pote, porque ultimamente tenho defendido o Pote, que toda a gente diz que ele tem baixado o rendimento. Portanto, há que olhar isso dessa forma. Se calhar estava a precisar um pouco de descanso. e os outros estão preparados para dar uma boa resposta. Obrigado a todos. Boa tarde e bom trabalho.